A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A sensação térmica na tarde dessa quinta-feira chegou aos 11 graus, mas o amanhecer foi gelado em Tapes. Segundo informações do Climatempo, às oito da manhã, os termômetros chegaram a três graus. Muitos tapenses enviaram à nossa redação registros do frio, como a exemplo do morador do sítio dos Ferreiras, Dimitrios, que enfrentou o frio e enviou fotos da geada sobre o campo e o nascer do sol. Além dele, muitos outros tapenses também enviaram fotos. Confira. Olhos longe, horizontes, barcos velas seguem forças Abombordo, aboreste, luz, teus olhos, meu amor. Águas doces, cristalinas, as verdes águas salinas Nos teus olhos de menina Lua nova Amém. Amém. Amém.